Música Nasces, vives, marras Decadas, andas, corres Anas, hotéis, cegas Genas, pessoas, certezas Repara no ciclo de vida Tu abriste a seda A larva que emerge do casulo Deu asas à borboleta Tal como o cosmos Deu à luz o nosso planeta A resposta está na cruz Carregamos, espero que entendas Que a vida são dois dias E o carnaval são três A máscara da hipócrisia Será que tu a vês? Esquece as fantasias Vive tudo de uma vez Porque no segundo dia Morres sem perceber os porquês Perguntas sem resposta São campos de cemitério A verdadeira resposta é revelada Sem critério Quando não gostas Viras as costas Finge não ser sério A vida é resposta Por trás deste mistério Será que tu sabes A resposta desta adivinha? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Eu não sei a resposta Mas presumo que foi a vida Que deu vida a mais uma vida Essa é a cifra do enigma Nasce, vives, morres De gatas, andas, corres Amas, odeias, sentes Chamas pessoas ardentes O mundo gira e tu parado no mesmo sítio Perdido, corroído pela merda desse vício Se vês que não me dá Mano, começa do início Junta todas as tuas forças E pensa positivo O que nos dão de borla É manipulação Desliga a televisão E faça a tua própria revolução A partir do interior Tu chegas à conclusão Que a única reforma Está debaixo do teu colchão São Cadernos de rimas Livros e fotografias Pensamentos onde os sentidos Revelam teorias Experiências, vivências Tornaram-me mais forte Sem reticências Continuo à procura de sorte Eu vejo o meu povo A lutar pela vida E vejo uma minoria A foder a maioria Nesta quantia Poucos dividem a fatia Mesmo de barriga vazia Meu mano, tu pensa de cabeça fria Nasce, vives, morres De gatas, andas, corres Amas, odeias, sentes Chamas, pessoas ardentes Tu nasces, vives, morres De gatas, andas, corres Amas, odeias, sentes Chamas, pessoas ardentes Tu nasces, vives, morres De gatas, andas, corres Amas, odeias, sentes Chamas, pessoas ardentes Tu nasces, vives, morres De gatas, andas, corres Amas, odeias, sentes Amas, odeias, sentes Amas, odeias, odeias Amas, odeias, odeias Amas, 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 odeias Obrigado.